Eu cheguei, cheguei, eu cheguei Acelerado e vendo tudo diferente Até que a festa tava boa E tá todo mundo presente Mas de repente alguém na porta E aí, sei lá, tem gente Ver na porta é a polícia Eu já falei que tá na mente Mas o cara não engoliu Irmão, tu vacilou Muita calma nessa hora Sujou, sujou, sujou Sujou, sujou Sai, que os homens tão enquadrando Sujou, sujou Sai, que o bicho tá pegando Fechou o tempo Fechou a mão Largou o tempo e agora vai chover, irmão Eu tô chapado Eu tô chapado Eu tô chapado 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 Tira o pé do chão Eu tô chapado Mas eu tô chapado Eu tô chapado 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 Tira o pé do chão Então Pula, pula, filhada Pula, pula, filhada Pula, pula, filhada Pula Pula, pula, filhada Pula, 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 filhada Pula, pula, filhada Pula Vai todo mundo pra DP Vacilou, tá enquadrado É que o bicho tá pegando Tá brincando e matando Mas quando ele me viu Perguntou Tá rindo à toa Eu disse calma, delegada É que a parada é muito boa Eu já sei quem vocês são Eu me vejo esse caô Vocês são do Tijuana Sujou, sujou, sujou Vai, sujou, sujou Tão pensando que me engana Sujou, sujou E tá todo mundo em cara Fechou o tempo Fechou a mão Largou o tempo e agora vai chover, irmão Eu tô chapado Mas eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão Eu tô chapado Eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão, então Pula, pula, filhada Pula, pula, filhada Pula, pula, filhada Pula! Pula! Pula migada! Pula! Sou! 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 Sousica! Paraná de São Automotivo, Samuel Nunes batendo forte em todo o território nacional. Paraná de São Automotivo, Samuel Nunes batendo forte em todo o território nacional. Paraná de São Automotivo, Samuel Nunes batendo forte em todo o território nacional. Paraná de São Automotivo, Samuel Nunes batendo forte em todo o território nacional. Paraná de São Automotivo, Samuel Nunes batendo forte em todo o território nacional. W Absurd Remix Tem que ir em cano Do bolo dos sabaianos Bina cheia de mar de bar Se eu te pego eu te escangalho Na hora do prazer Sou eu que faço trabalho Fica cheio de caos, ela falando que eu sou tipo beira Fala lá no cacifeiro, sou eu que pego a noite inteira WFZ Remix É no, é no, é no passinho, no passinho do bonequinho Balança os braços, vai ver no ombro, no passinho do bonequinho É no, é no, é no passinho, no passinho do bonequinho Balança os braços, vai ver no ombro, no passinho do bonequinho Vem, 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 quicando Vem, 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 quicando Vem, 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 quicando Vem, 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 quicando Vem, 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 quicando Do bolo dos havaianos Agora a história mudou Quero que você se foca Vem novinha, sapatinha Quicando, quicando Ai, que delícia Quicando, quicando Ai, que delícia Quicando, quicando Vai! Peg, 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 cano Peg, 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 cano No passinho do bonequinho Peg, 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 cano Peg, 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 cano Peg, 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 cano Peg, 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 cano 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 Peg, peg, cano Peg, 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 cano Música 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis You know it's kinda hard just to get alone today Our subject isn't cool but he fakes it anyway He may not have a clue and he may not have style But everything he lacks, well he makes up in denial So don't debate, play us straight You know he really doesn't get it anyway Gotta fight the feel, keep it real For you, no way, for you, no way